Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer algumas ideias de jardins verticais para você usar como inspiração. São várias ideias bem legais, diferenciadas, que você só vai encontrar aqui no nosso canal. Por esse motivo, assista até o final para não perder nenhuma das ideias que a gente vai trazer aqui. Inscreva-se no nosso canal, curta esse vídeo, compartilhe, ative o sininho. Eu vou deixar nos cards e na tela final desse vídeo, novos vídeos para que você aproveite o máximo do nosso conteúdo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto